1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Que se veste de um jeito que só ela Ela vive entre aqui e o aneio As meninas não gostam muito dela Ela tem um tribal no tornozelo E na nuca adormece uma serpente O que faz ela quase um segredo Não ser ela assim tão transparente Ela é livre e ser livre faz brilhar Ela é filha da terra, céu e mar Dambará Ela faz mechas claras no cabelo E caminha na areia pelo rasgo Eu procuro saber os seus roteiros Pra fingir que a encontro por acaso Ela fala num celular vermelho Com amigos e com seu namorado Ela tem perto dela o mundo inteiro E a volta outro mundo admirado Ela é livre e ser livre a faz brilhar Ela é filha da terra, céu e mar Ela é filha da terra 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 Música 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 Essa aí, gente, ó, belo, 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 ó Vamos arrasar na estrada com isso Isso aí vai ser um hit de estrada Dandara, deixar toda, rapaziada, os gringos, todo maluco Música 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 Música